Eu vim porque nós temos um assunto inacabado, não é? É que, Yolanda, é só eu virar as costas e você tá lá grudada no leal? É, mas não seria ao contrário? Yolanda, você vai se afastar do leal. Como é que é? Você tá ordenando que eu me afaste? Foi isso mesmo que eu ouvi? Foi, Yolanda, foi. Eu gosto de jogar as claras. Você me conhece. Você sabe como eu sou. E você não tá com essa bola toda, né, Ellie? Pelo que eu tenho acompanhado nos últimos tempos, você é um desastre ambulante. Sobrou até pro seu filho. Você calma a boca e não se meta com a minha família. E você não se meta comigo. Ouviu? E eu já vou avisando. Eu não vou me afastar do leal por sua causa. Hoje eu digo que eu não avisei. Por favor, por favor, sai da minha casa. Já arrumou confusão demais por hoje. Por favor, vai se trata.